É, peraí, ela sonhou que comia um passarinho e sentia as penas na boca. Aí ela acordou com vontade de vomitar. Aí tem que ver que passarinho era como era, mas como estava comendo cru é ruim. Esse passarinho é uma pessoa, tá? Alguma coisa está havendo, ou você está mal de sono alguém, ou algum problema com alguém. Se o passarinho estivesse morto é uma coisa, se ele estiver vivo é outra. Então, como dá a entender que o passarinho está vivo, então, este passarinho que você come ele e acorda com gosto ruim na boca, porque o sonho é forte, quando você acorda com a dor no lugar onde foi furado, ou o gosto ruim do que você comeu no sonho, o sonho é forte. Veja aí os sonhos mais fortes que tem, Jóiço de Assis. Os sonhos mais fortes que tem, Jóiço de Assis. Então, esse sonho é forte. Esse passarinho aí é uma pessoa. Ou seja, de alguma forma, está havendo conflito com uma pessoa. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, é alguém que você está engolindo vivo. Ou você está falando mal, ou está havendo conflitos, pragas, maldições, alguma coisa assim. O passarinho pode representar uma pessoa, um azulão pode representar uma pessoa. O pastor sonhei com um azulão, o azulão foi jogado na pia da cozinha, a água rodou e levou ele pra dentro. Depois ele saiu com a perninha quebrada. Então, quem é esse azulão? É o namorado dela. Então, assim, o pastor sonhei com um animal, e eu matava esse animal. Aí, quem é esse animal? Às vezes um amigo, um marido. Mas matar, assim, matar no sentido de destruir a reputação, acabar o relacionamento. Então, esse animal aí, esse passarinho que você comia vivo, é uma pessoa. Aí, cabe a você se alertar pra ver que choque você está tendo, com quem está tendo. Você está comendo, né? No sonho, ele estava na minha boca, só não sei se vivo ou não. Pronto, ela responde aí, né? No sonho, ele estava na boca. Não sei se estava vivo ou não. Esse passarinho é uma pessoa. Ou é um namorado seu. É homem ou mulher? É homem? Ou é namorado, ou é amigo, ou é parente. Ou seja, está havendo um choque com alguém aí. Esse sonho não é bom. Esse sonho mostra conflito. Uma espécie de canibalismo. E todo sonho com canibalismo mostra alta agressividade ou necessidade. Você comendo uma galinha, não cozinhada nem frita, mas uma galinha com pena e tudo. Isso mostra canibalismo no mundo espiritual. Veja aí, sonhar com canibalismo. Então, isso mostra choques horríveis, necessidades extremas. Lembra do sonho de nosso pai José? José sonhou que uma vaca comia outra vaca. E que uma espiga de milho comia outra espiga de milho. Isso é canibalismo. É sonhar com canibalismo. E, no caso aí, você está comendo um passarinho com pena e tudo. Então, ter cuidado com choque, com brigas. E esse passarinho é uma pessoa. Quem é que você está engolindo? Quem é que você está chocando? Eu não estou dizendo que você está certo e ele está errado. Ou ela... Não. Está havendo um choque aí e choque grave. E o sonho é forte. Por que o sonho é forte? Porque você acordou com o gosto das penas na boca. Quem é que está entendendo, gente? E vontade de vomitar. Então, aí já acrescenta. Vontade de vomitar está ligada a re-re. O que, rapaz? Re-re. Rejeição. Então, ou você está sendo rejeitada por alguém, ou você está rejeitando alguém. Quem é esse passarinho? Então, cuidado. Quando a gente sonha um sonho assim, para a gente orar. Essa da menina que sonhou com o passarinho na pia, ela não orou. E aconteceu. Ela brigou com o noivo dela e o noivo dela sofreu um acidente. Então, olha o sonho. Está entendendo? Sonho é pesado. Então, sonhei matando um passarinho. Passarinho no mundo dos sonhos é muito delicado. Pode representar anjos ou pessoa. Nesse caso, é pessoa. Esse passarinho é uma pessoa. É uma pessoa que está tendo um incrível choque com você. Então, cabe a ver, você dá uma olhadinha. Você está engolindo ele. E como deu vontade de vomitar, então está ligado à rejeição. Ou você está rejeitando alguém, ou você está sendo rejeitado. Pode ser briga com o marido? Pode. Pode ser briga com o noivo? Pode. Pode ser briga com a mulher? Pode. Esse passarinho é uma pessoa. Está? É. Então, o que você deve fazer? Bem, você deve fazer o astral dos sonhos. O que é o astral dos sonhos? Veja aí no nosso canal, astral dos sonhos. Você tem que programar um sonho como se fosse na existência. Você pega um passarinho de papel, bota na boca e tira. E diz, não, eu não vou engolir você. E nem vou vomitar. Aí o astral dos sonhos para vomitar é você... E beber. De manhã cedo, ao acordar, com a boca ainda cheia de babinha, você vai lá e... O astral dos sonhos ensina você provocar o sonho bom para acontecer e provocar o sonho ruim para que não aconteça. Então, você vai pegar um passarinho, bota na boca e tira. Está entendendo? Um passarinho de verdade. Bota o bichinho na boca e tira ele vivo. Aí diz, eu não vou comer você, eu não vou estourar você. Ou você pega um passarinho de papel, coloca na boca e tira, e não vai destruir aquele passarinho. E o vômito, geralmente, é feito de manhã. Contra o vômito, que vomitar no mundo espiritual é rejeição. Então, conclusão do sonho. Está havendo um moído aí, que inclui briga, confusão e rejeição. Aí, que moído é este? Cabe a você analisar que moído é este. Olhar direitinho e fazer com que ele não aconteça. Se já estiver acontecendo, que pare. Não é bom você comer esse passarinho. E esse vômito aí é rejeição. A rejeição de quem? Sua ou dele? Pode ser dos dois, pode ser sua, pode ser dele. Mas, se você comer ele, você vai ser rejeitada também. Tá? Ok? É. Ok? Então, é. Vamos para outro sonho. Obrigado por você compartilhar o sonho. Tá? Muito obrigado.